E aí galerinha do meu canal, e aí como é que vocês estão, tudo bem com vocês aí? Vocês todos bem-vindos aí ao canal José Aventura 98 Bom gente, o vídeo de hoje é mais uma vez mostrando o ninho de rolinho cachexa no chão Inclusive já tem vídeo desse ninho, eu achei antes de ontem Hoje eu vim olhar galera e já nasceu os filhotes E agora eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês Bom gente, o ninho por aqui por perto, não vai dar Eu acho que não vai dar para ver a rolinho no ninho Que na hora que eu vim chegando por aqui ela já voou O ninho cachexa é uma espécie de rolinho muito braba Vou mostrar para vocês agora, existe esse momento Dos recém-nascidos, filhotes aí de rolinho cachexa Espero que eu estou vendo aqui galera Os filhotes nasceram, eu acho que foi hoje madrugada Porque eu estava aqui ontem e não tinha nascido ainda Veja só isso aqui Fiz a linda aí Aí são os filhotes de rolinho cachexa Bom, vou sair agora Não vou ficar muito tempo Para a mãe voltar né Vou seguir agora o meu caminho Estava gravando um vídeo aqui agora há pouco Do Inxu Então resolvi também gravar Esse outro tipo de conteúdo aí Do ninho da rolinho cachexa Estou aqui nessa matinha Inclusive já gravei vários vídeos nela Não vou comprar um canal de sempre e sabe Por aqui choveu nessa madrugada Terra toda molhada aí Mas o sol está quente Olha só galera Quanta pedra que tem aí Olha o cancão cantando aí Vocês já ouviram Está registrado ele ali para vocês Está ali galera Pulando de gai em gai Estou mais vendo ele Um detalhe ali Dá para ver um pouco Agora vou Ele está ali Bom gente Isso aí Agora eu vou encerrar o vídeo Mostrar mais aí O ninho da rolinha E acabei também Estar nesse cancão Bom é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Inscreva-se no canal Que não é inscrito Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau